O Banco do Brasil anuncia nesta quinta-feira a emissão de sua primeira cédula do produto rural voltada à preservação ambiental. Também está previsto o lançamento do Antecipa Frete, linha para antecipar frete a caminhoneiros autônomos. Devem participar do evento o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, além de lideranças do agronegócio. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília